E a vida é vida, é tudo meu Eu gostava com o outro xero A nossa dominação Se tu for rindo, a boca era gente Humilde e gente nova O que tá me chamando de O samba de gente nova Aí eu me criei com a minha Que jornada E quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Com o chefe de família Chefe de família A mulher me abriu Mas ela não sabe, não sabe O seu compadre Com o seu cérebro Que mistura de mal Se ela só desce E o peito quadrado Com a solidão Não me negava Teu peito Até lhe dava O teu peito Essa todo mundo sabe Cantar agora Música Vão baixa, vão baixa Eu não posso ficar Mas eu não conheço Eu sinto um novo amor Mas eu não conheço Por onde? Eu moro na armação Se eu perco esse tempo E sai agora e volto a orar Só a manhã de manhã Não pode ficar com a mão Porque eu não tenho mais correntes Com você Certo muito amor Mas pode ser Eu moro Em já está no seu tempo Se eu perdi esse tempo E sai agora e volto a orar Só a manhã de manhã É que além de mulher Tem outras coisas A minha mãe não pode Quando eu não chegar Eu fico único Eu fico único Eu fico minha casa Eu não posso ficar Eu não posso ficar Mas eu não tenho mais correntes Eu fico único Sinto muito amor Mas não pode ser Diga aí Eu moro Em já está na arma Eu fico esse tempo E sai agora e volto a orar Só a manhã de manhã E além de fico mulher Tem outras coisas A minha mãe não dorme Quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Quais, 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 quais